Aqui está a roupinha que era da Júlia. Gente, olha só. Essas coisas me amostram. Esse é um body da Carters, de recém-nascido. A manguinha dobra e fecha. Ela nasceu no inverno. Daí, por baixo, eu coloquei essa calça. Gente, essa calça eu paguei um dólar e pouquinho na Tilda Displaced. Tinha uns babadinhos aqui. E o detalhezinho listradinho. Está bem claro aqui. Não sei se a janela está aberta. Vou ver aqui. Não dá para ver. É essa calça. E aí, é esse casaquinho por cima. Olha o tamanhinho desse casaquinho, gente. Hoje é mais fofa. E aí, quem tiver curiosidade de ver, eu só tenho o vídeo dela. Quer dizer, no carrinho, né? Aparece ela na cadeirinha, no bebê conforto, por causa de todos os cintos de segurança. E a tuquinha. Olha, gente. Coisa meio fofa. A cabecinha dele é fofa. Eu montei o look. Então, não é assim, de conjunto, né? Mas aqui também é da... Acho que é da Carters. Não, da Gerber. E aí foi. Uma outra meia por baixo. E assim. Então, assim, eu queria montar todo esse look de novo. Só que na versão menino, né? E eu não encontrei. Não encontrei o suéterzinho listradinho com azulzinho e tudo. Tem até a toquinha, mas a toquinha é muito... Eu não achei do tamanho, desse tamanhinho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que a minha sogra deu. Ela deu várias roupinhas. Vou mostrar a primeira roupinha. Ela deu essa roupinha de Natal. No caso de nascer, é antes do Natal. Ela tem a noite do Natal. Uma coisa assim que dê pra usar. Então, ela deixou até com... Ela comprou uma coisa. E ela deixou com um recibo. Por que que acontece? Quando a gente compra... Comprar coisa e vai devolver sem o recibo, eles dão o preço que tá na loja. E uma vez eu fui devolver uma coisa da Júlia. Era um macacãozinho também de recém-nascido que eu nem cheguei a usar. Então, eu não arranquei a etiqueta. Então, eu pensei lá em retornar. E era assim, branquinho, com umas baleiazinhas. E... Daí eu cheguei lá e o rapaz falou assim... Tem certeza que você quer trocar isso? Tá por um dólar. Aí eu... Não, me devolve aí. Ainda bem que ele avisou. Eu não ia ter nem percebido. E aí eu mandei pra uma amiga que ela ia ter bebê no Brasil. Daí... Valeu a pena por um dólar, né? O que que eu ia fazer com um dólar? Não dá pra comprar uma roupa maior pra Júlia, então. Se não... Eu fico. Então, aí tem... Bem bonitinho, né? Então, ó, deu. Aí, gente, eu não sei nem onde eu vou. Vou colocar aqui. Aí tem esse... Macacãozinho de três meses. Tem bolas de futebol americano. E aqui fala, papai... A estrela do papai. Uma coisa assim. Tipo assim, estrela do futebol. Ah, meu pezinho. Detalhe do pezinho. Que é tipo um... Um pênizinho. Bem fofo. Isso é três meses. Tudo isso, minha sogra chegou assim, ó. E tava lá. Esse daqui. Todas essas aqui eu vou deixar... Eu vou deixar com... Nas etiquetas, se eu precisar trocar. Bem quentinho. Aí tem o pezinho. De... É... Ursinho. Azul. Eu tenho as orelhinhas aqui. Bem quente. Bem quente. E aqui é quando precisar levar o ar pra fora, assim. Aqui é um conjuntinho. De elefantinho. Esse é o tamanho. Três meses também. Aí vem com a toquinha. Toquinha. Uma menina. Titiquinha. Titiquinha. Babador. Eu amo a mamãe. Com elefantinho. E é tudo de elefantinho. Dobrando a manguinha também. Porque esse aqui dá pra... Fazer tipo... É um vestido que eles fazem aqui, né? Que dá pra conectar tudo. Aí fica... É... Livre aqui. Aí quando... Só levanta pra trocar a fralda do neném. Mas eu... Eu não gosto desse estilo, não. Então, deixa eu usar como macacão mesmo. Aqui daí ela deu... Tudo azulzinho clarinho. Ela gosta de azulzinho clarinho. Aí vocês vão ver que eu... Já joguei umas outras cores fortes. Aí de macacãozinho. Tem... É... De plush. Esse é de... Recém-nascido. Gente, tiquinho, né? Então vai usar nas primeiras semanas. Se for, né? Do tamanho... Que dá pra usar. Esse daqui que vem dois macacão... Macacãozinhos de... Com cachorrinho, né? É... São tamanho três meses também. Então basicamente eu tenho muita coisa... É... Recém-nascido em três meses. Aqui é um neutro. Tanto serve pra menina, como pra menino, né? Então posso guardar até pro terceiro fim. Porque se for uma menina também dá. Esse é também recém-nascido. Ela deu... Deu... Também... Esse cobertor. Bem... Peludinho. É tipo um cobertor que ela tinha dado pra Júlia. Aqui ela deu também um... Um cartão da loja. Que eu já arranquei daqui. Um cartão da loja. No valor de 50 dólares. Da Baby's Ross. Esse daqui eu amei. Com certeza... Já vou ter que lavar. Porque vai... Vou levar pra maternidade. Daí ela também deu... Essa cesta daqui. Em todos os produtos. Tem shampoo, talco, chupeta. Pomada. Pomada. Daí ela também deu essas... Essas... Tipo botinha, né? Minha botinha. E deu essas luvinhas. Essas luvinhas. Para não... Para não arranhar. Não precisa. É tudo assim. Eu tenho muitos produtos da... Da Johnson. Que ela... Essa é a pessoa mais antiga. Mais tradicional, né? Eles não arriscam com outros produtos. Que mais que ela deu? Eu vou... Virar a... A câmera rapidinho aqui. Para mostrar o que ela deu. Então, ali... É tudo da Pampers. Duas caixas com... É... Lentes desumedecidos. Uma vem... Com um pacote. São 11 pacotes. O outro vem 16 pacotes. Então, assim... Eu vou usar na Júlia ainda. E no bebê. Daí uma caixa de... É... Fraldas de recém-nascido. 88. Uma caixa de 210 fraldas de tamanho 1. E duas caixas de tamanho 2. Esse foi o total de fraldas que ela deu. Bastante, né? Eu falei assim... Para vocês começarem. Ai... Ah... Então... Essa ela deu... Algumas coisas que ela deu... Ela... Ela deu também um... Um macacãozinho que era... Ai... Um que era muito... Sei lá... Ela não... Ah... Ela deu... Um conjunto de... De bodys branco. Mas eu já tenho muito body branco. Do mesmo... Do mesmo tamanho. Que eu guardei. Que era da Júlia. Então, vou usar. E é uma coisa que você usa por baixo das roupinhas mesmo. Então, mesmo que não esteja lá 100%, né? Tá meio... Machadinho, amarelinho. Assim... Então, não tem problema. Eles usam tão pouco. Então, eu resolvi trocar. Daí, eu fui trocar... Aí, eu resolvi pegar umas cores fortes. Daí, eu troquei por esse macacão. Ele é muito fofinho. A moça... Até a... A moça do caixa comentou. Ai, que bonitinho esse macacão. Ok. Aí, eu gosto... Eu gosto muito de azul marinho. Especialmente essas crianças branquinhas, né? Elas ficam tão lindas de azul marinho. E aí, vem os... Como é que chama? Caranguejo. E eu fui trocar todas essas roupas hoje. Quer dizer, eu não troquei. Eu devolvi e peguei de volta. E usei um cupom de desconto. Porque hoje é Black Friday. E aí, eu ganhei 15 dólares de volta. E 10 dólares. Que eu tinha que usar até uma da tarde. Então, eu corri lá com a Júlia. E falei, não. Eu tenho que trocar. Então, assim. Também. Coisa lindo. Esse é da... Ai, da Chaps. Que é uma marca, assim, mais parecida com as roupinhas da... Da Half Lauren. Que eu adoro. São pintos da Half Lauren pra menino. Então, eu falei, assim. Esse é um mais parecidinho. Aí, também. Troquei. Peguei esse. Aí, depois eu tava vendo esse macacãozinho aqui. Que ele... É... Fala que é de... De Holiday. Que é de final de ano. De Natal. Né? Mas... Eu achei tão bonitinho, gente. Porque tem uns... Uns... Uns brinquedos clássicos de... De presente de Natal, né? Os... O cavalinho. O trenzinho. É... Blocos de... De ABCD. É... Mas eu achei linda. E até a mulher... Que tava atrás de mim, quando eu tava no caixa. Comentou dessa roupinha. Vai falar. Vou... Vou... Manter. Mas eu vou deixar tudo com as etiquetas. Aí, se eu precisar... Troca. Não é um assim... Ai, vai ter que ficar... É... Com essa roupa. Pra sempre. Daí, eu fui comprar roupa... Pra dar de presente no chá de bebê. Aí, eu encontrei... Esse... Macacão aqui. Seis meses. Eu pensei assim... Pra dar pra minha amiga, né? Pra minha outra amiga. Aí... Chegou lá no caixa. E ficou uma conta a mais. Eu falei... Não, tira esse macacão. Aí, eu falei... Mas isso é só 4 dólares. Aí, o meu marido falou... Não, toma aqui. Aí, me deu o cartão dele. Aí, passou o cartão da loja. E me pegou... 4 dólares. Tava na... Na liquidação. Super bonitinha. Tipo um pijaminha. A Júlia... Usou muito desses pijaminhos. Assim... É... Você pode tanto... Deixar a criança dormir. Como... Você... Brincar em casa. Né? Levar pros lugares. Assim... Formais. Vou fazer umas comprinhas, tá? Né? Pode levar. Se eles levarem, não tem problema. Tá bom.